Em concurso, como estudar, métodos de estudo, o que fazer pra estudar, você virou defensor com quantos anos? Tomei posse com 2016, né? Tinha feito 25. Novinho, né? É, passei e eu tinha 24. Acabei de fazer 24. O primeiro concurso que você fez? Só que tava numa crise louca lá em 2015 pra 2016, avajada, impeachment, aí tava olhando que eu, assim, na verdade eu me formei e aí eu, depois de ter feito 5 anos de nada, né? Na faculdade. Como 5 anos de nada? Nada, nada. Primeiro período da... Eu era bom aluno no colégio, né? No Santo Agostinho, eu era bom aluno. Minha mãe me incutiu ali uma certa responsabilidade. Pra mim sempre foi natural ser bom aluno. Não era muito rebelde, não achava maneira e mal. Aquela responsabilidade assim, meu filho, como está a sua nota? Não, era mais ou menos assim, é, vem cá que eu vou te cobrar. Aí perguntava, quem proclamou a independência? Não sabe, volta e volta aqui quando souber. Então ela me ensinou isso. Mas acho que, inclusive, eu deveria dar um pouco do dinheiro que eu ganhei vendo o curso pra ela. Não, não dá não, você tem muito filho. É, mas ela não sobrou nenhum. Pois é, a sua mãe já entendeu. O dia de sobrar amanhã eu vou te dar. Fica com promessa aqui. Vendi muito curso. Aí, enfim, aí eu fui pra faculdade. Pô, a faculdade, primeiro período eu tinha caderno de tudo que eu olhei. Você fez sua faculdade onde? Na UERJ. Depois, no segundo período, só caderno de algumas coisas. No terceiro período eu falei, pô, tem o caderno da Duda, né? Por que eu vou ficar fazendo meu próprio caderno? Aí no quarto período eu pego o caderno da Duda no dia de manhã da prova e você percebe que você consegue passar, tapar buraco e tirar um CR até bom, faculdade de direito pelo menos, né? Bertaldinho sabe disso. Se enganando. A gente é imaturo, né? O nome disso é imaturidade. Procurei adicionar. É, aí... Muito bem. Aí quando eu fui, me formei, né? Fui orador lá. Fui apresentador, na verdade. Na colação, eu lembro que o final, assim, eu falava, amanhã pra quem for trabalhar, eu trabalhe, pra quem for estudar pra concurso, desemprego. Aí fechava a cortina e eu falei, pô, comigo mesmo agora. Caramba. Acho que eu tô na parte do desemprego. Aí comecei a estudar, mas o meu medo era não conseguir estudar. Você se formou com quantos anos? 23. Então você passou logo... Acabei de fazer com 23. Logo depois você fez o concurso e passou? O que aconteceu? Não, então você era a cabeção. Ele tá dizendo que ele não... Depois do quarto período, ele pegava o caderno da Duda lá e tirava a Xerox. Sim. E não prestava muita atenção. Obrigado, Duda. E passou... Duda aí. Um salve pro Duda. Maria Eduarda Brasil. Mas, pô, entendeu? Agora me diz uma coisa. Como é que você passou sem estudar? Não, calma. Eu estudei. Ah, então quero saber se... Aí o meu medo era não conseguir estudar. Aí ele comprou o curso dele, pô. Aí eu comprei o curso dele. Então ele comprou o curso dele. Passe no concurso sem estudar. É, tem o QR Code, não? Não temos o QR Code. É, então eu... E aí o meu medo era não conseguir estudar. Porque a galera falava, ah, tem que ficar o dia inteiro estudando. Dez horas por dia. Eu falava, cara, não estudei dez horas no último ano. Como é que somar tudo? Como é que eu vou estudar dez horas por dia? Aí eu rezava, assim, pra Deus me dar constância e disciplina. Só que... E aí, acho que o medo de tirar cinco anos de atraso me catapultou positivamente pra estudar. A sensação de, cara, tô atrasada. Então eu ficava estudando o dia inteiro mesmo. Graças a Deus. Assim, então a coisa funcionava. É, porque você não tava casado. Não tinha filho, né? E você conseguiu focar. É o mínimo pra conseguir estudar, né? É, esse é o mínimo. Só que a galera não consegue, né? Por várias razões. De lá pra cá, acho que a dispersão aumentou muito. A gente pode até falar sobre isso também, que é interessante. É legal. Mas... E aí eu consegui... É legal até você também falar sobre isso, sobre essa dispersão. Porque, certamente, alunos seus que a gente acompanha na rede social, todo vai querer saber um pouco disso. Não, isso é importante mesmo. E aí eu fiz um primeiro... Mas pra você ver como eu não tinha base nenhuma mesmo, sem falsa moda. Meu CR foi 9,28. Só que com toda a sinceridade. Era assim, greve. Prova múltiplo escolha, com consulta. Tu tira 10, dobra a nota. Então, assim, sinceramente... É, nada com coisa nenhuma, né? É. Sinceramente. Eu não lembrava nada. Meu teatro foi bem no primeiro período. O que eu lembro do primeiro período? Nada. Introdução à Ciência do Direito. Exato. Não sei nem o que eu tive no primeiro período. Exatamente. Mas até os professores. Eu não lembraria. TGA, TGA. É. Então, a verdade é que... Não lembrava. Não tinha base, assim. Sério. De tal modo que fui fazer um concurso... Isso foi 29 de janeiro de 2014. Que foi a colação. Eu comecei a estudar ali no primeiro de fevereiro. Em abril, tinha uma prova pra técnico superior jurídico da Defensoria do Rio. Que é um concurso. Tipo, nível analista. É um nível superior, quadro de apoio. No MP, PJ, isso paga 8, 10 mil. Uma carreira boa. Na Defensoria, eu tava pagando 3. Carreira 9. Então, não era um concurso disputado e nem difícil. Eram 80 questões. Fui lá fazer pra ver qual era. Aí, eu tirei 48 de 80. A boa notícia é que tinha que tirar 40 pra passar. Então, até valeu como título. Uma notícia que eu passei em 1270, que não é exatamente um prognóstico... É, favorável. Eu falei, cara, de fato, a coisa tá muito ruim. Mas eu continuei constante nisso. Preciso me aplicar um pouco mais. Tô achando que temos um pequeno prejuízo. É, eu continuei constante nisso. E 3 de agosto de 2014, fui fazer a própria Defensoria do Paraná. E nível defensor no Paraná. Que era uma carreira, que era o segundo concurso no Paraná. Que é um estado bom. O pessoal ainda tava conseguindo ficar na capital. E tava pagando 27 mil líquido na época. Porque todo mundo tava acumulando. Esse era o cenário. Tinha quase 10 mil inscritos. Era um concurso bom. E aí eu fiz essa prova. Eu fiquei com oitava maior nota na primeira fase. Fiquei em décimo quarto, décimo sexto, sei lá. Pô, mas você teve um upgrade... Loucura. De abril pra lá. Isso foram, sei lá, quatro meses. Em quatro meses você conseguiu isso? É, quatro meses. Assim, estudando bem, né? Com método e, pô, aproveitando. Eu digo isso não pra... Não tem grande segredo. O meu método, na real, é tirar as pirotecnias. Acho que isso é o mais importante. Mas o que eu digo é que rapidamente você consegue entrar no jogo pra estudar pra concurso. O pessoal acha que é um projeto de longo prazo. O concurso é uma fila. Que fila, amigo? Alguém gosta de fila? O pessoal falsificando o negócio pra ser vacinado do Covid antes da hora. Que fila que tu gosta? Tu entra no banco e tu fica que nem louco ali, querendo sair da fila. Aí no concurso, não. O concurso é uma fila. Se a fila pra mim significa que senta e abre o celular, né? É isso que significa fila. Então não é assim. Se você fizer a coisa do jeito certo, anda rápido. Aí logo em setembro teve a segunda fase. A Carol tava viajando quando saiu o resultado em dezembro. Ficava atualizando o dia inteiro. Quando eu atualizei, procurei meu nome, logo apareceu. Eu tava em segundo, depois da segunda fase discursiva indo pra oral. Isso foi a prova pra defensoriedade no Paraná. Então é um negócio assim, pensa. Na prática eu tava na prova oral. Em setembro comecei a estudar em fevereiro. Em segundo lugar. Assim, é um negócio que rapidamente, sabe? Eu evoluí. Aí acho que foi em janeiro a prova oral. Prova oral eram dez bancas. Eu tirei nove, dez e um, nove. Tipo, destruí na prova oral. E passei em primeiro. Depois dos títulos eu caí pra segundo. Enquanto isso, fui fazendo a defensoriedade do Rio Grande do Sul. Em julho, acho que foi a última prova ali. Eu passei em primeiro mesmo. Uma coisa que era impensável pra mim. Se fosse isso pra microcomercial de estudar pra concurso, eu ia achar que era completa loucura. Quanto tempo teve isso? Há oito meses? Se for pra olhar o mesmo que eu estudei. Vamos lá, fevereiro até... Um ano. Um ano eu passei meio que em primeiro. Depois eu fiquei em segundo por causa dos títulos. É... Um negócio impensável pra mim. Mas sabe o que foi o grande fruto disso? Mas isso ainda não era a Defensoria do Rio. Não. Isso é Paraná e Rio Grande do Sul. Que eram boas defensorias, pagava bem. E... E bons estados. Mas antes que você responda a ele. Qual foi o grande fruto disso? Você falou, sabe qual foi o grande fruto disso? O grande fruto disso foi uma autoestima, assim, positiva. Não de me achar. Mas foi a sensação de, cara... De poder. É. Olha só, tá tudo ao alcance. É. Porra, eu passei em primeiro estudando assim. Não tem... E hoje eu tô muito convicto disso.